Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é 1º de julho de 2019, vem aí mostrando esse vídeo aí ó, como que a caçamba desse caminhão está, se encontra né, foi feito num vídeo anterior aí, a troca dos paralamas, eu tinha comentado que vai ser jateado essa caçamba toda, entendeu, a cabine não, mas a caçamba vai ser toda jateada, jateada eles vão aplicar um sulfato por baixo e depois vão pintar a caçamba, aí eu tô mostrando pra vocês agora o antes né, tá meio escuro porque tá de manhãzinha né, aí mostrando pra vocês o antes aí, o caminhão vai hoje, o rapaz lá prometeu que até sexta-feira entregaria ele, já pintado, prontinho, entendeu, aí eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, se vocês gostando aí dos vídeos aí, se inscreva no canal, valeu, bote seu comentário lá, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que isso aí é muito importante, pra ajuda aí do canal aí, e o canal tá aí mesmo pra ajudar vocês também, entendeu, as dúvidas, algum serviço que eu vou fazer, mecânica, aí eu faço e deixo aí mostrando como que é executado, entendeu, caçamba faquine, essa caçamba aqui é 2012, da faquine, tá bom, mostrando pra vocês aí o estado dela, e quando ela voltar eu vou fazer o vídeo mostrando como que ela ficou, tá bom, tá bem, bem prejudicado mesmo, muita amassadinha, é cheio de morsas né, toda enferrujada, ó, o ferrujo tá bem, bem grosso mesmo, ó, tá bom galera, aí o caminhão voltando, já pronto, eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês como que ficou, tá, tá certo, esse caminhão não estava trabalhando, colocaram os pneus bomba aqui só pra movimentar o caminhão mesmo, tá faltando até um pneu no truque ali, tá bom, valeu galera, terminando de fazer o vídeo aí, pô, mostrando vocês aí, valeu, um abraço aí, gostando dos vídeos aí, se inscreva no canal, dá aquela forcinha, aquele like lá, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.